Ritmo de festa Ritmo de festa Ritmo 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 Big Ritmo Aniversário da mãe hoje Ritmo de festa O pai também podia fazer Ritmo de festa aí, né? Ritmo de festa Não O pai está botando um embeleiro no bolso Ritmo de festa Ritmo de festa Nos casos embeleiro é uma mentira É verdade É, eu aprendi isso do meu avô Meu avô não me quer não Olha o bolão do aniversário da mãe Bolo, você quer ir no lago? E é aniversariante que chega com o bolo Não pode tentar não Quer ir no lago? No lago, acompanha a frente da água Na água lá, você quer ir? Tem dinheiro Ah não, não vou tirar foto não Não pode nem fazer vídeo É, eu tô fazendo é vídeo Por quê? Do bolo? É porque senão vão contratar ela, mãe Fiança O recheio desmanchou Senão o governador vai contratar a Angélia Fiança É sério É a hora que passou por mim que fez assim uma balançada Esse tá bom Pois eu entendi que esse negócio aqui é um modelo É o bolo explosivo na hora que tirar aí É o bolo vulcão É o bolo vulcão É o bolo vulcão, gente É a melhor hora que tirar essa tampa Se ele tá usando eu pensei que esse vai pra pra chá As larva vão vai pra todo lado Ó o Daniel, dá tchau lá pro tiquinho É a câmera, ó, tá filmando ali Ritmo 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 de festa Tá bolando a bichada Gente, sabe o que eu lembrei? Tu lembra que tinha um doido vai bem Tinha uma época, aqui na chácara Que ele fazia com as mãos assim E via na costela da gente Quem era esse? Era no tempo que o Aquele povo do filho do Almeida morava aqui, pai? Não Ah, era no meu tempo não Tu lembra antigamente quando a gente gostava de tirar foto? É, eu não sei, sei que ele vai Ele vinha com a mão, desantava a mola, né? Tinha que sentir a lapada aqui furando É Como é que é? Na beira do lago Na borda Que a Angélica fez Fez bolo no vulcão E o bolo da Angélica vai pro YouTube O bolo tá muito bonito, uai Tá Maravilhoso Maravilhoso Mas esse negócio em cima dá de lembrar o que? Feijão, é? Gosto de feijão É Confete São os heróis Não, não tô É porque é legal Sim É uma beleza, gente Eu achei legal esse negócio preto aí em cima É porque Chegou aqui toda balanceada dentro, mexida por causa da viagem Veio quietinho É E o bolo Nossa Tá bom demais Pois se não me falasse eu não ia perceber Porque eu só tô preocupada em comer esse bolo Não E o que é? Qual o problema? Não tô vendo problema nenhum Então abre, mãe, pra nós ver Sei que tá gostoso, com certeza Ajuda a abrir aqui, Angel Vamos abrir, Daniel Vai bater ali, tem que correr pra ela um pouquinho Cinco, quatro, três Peraí, mãe, pode deixar que eu sei abrir NOOOOO Eu tô fazendo vídeo pro YouTube Essa vai ser Tu que sabe, cê quer acabar logo com a amizade Olha aí Olha aí Ó Tá ótimo Vamos ensaiar os parabéns Vamos ensaiar os parabéns Não é só obrigado, minha norinha, que você trouxe Pra outra norinha comer E as filhinhas comer E os filhos comer E nós todos comemos E os netinhos comemos também E os netinhos comemos também Obrigado E os filhos E os filhos, já falei E as netas E as netas E é patrocínio de todos E é patrocínio de todo mundo E parabéns pra todos Muito obrigado A senhora for falar os filhos Mas a senhora tem que falar o do Everton E os outros filhos O Everton E os outros filhos E os outros filhos E os outros filhos A Angela não tá aqui hoje Mas a Ana Maria tá O David tá E a falta dela Faz falta nele, né? Pode ir Minha mãe chora Não mas Vai chora também É emocionada E você está de contrato E eu falo o pai Qual a sexual Deixar Um ano твоi Proleta O outro pai, eu sabia Que ele já falava É o marido Deixar Deixar O outro pai, eu sabia Parabéns Hora dos parabéns Muita felicidade É igual eu fiz com o Tijo Azué Quantos anos? Não diz É segredo Pois é, e o Elton também Não está aqui mas o Daniel João Miguel Estão fazendo falta também Muito Família é grande Sempre estava reunindo todos Mas agora Está faltando sempre Já teve duas festas, a Angela não falou do Daniel E o Elton João Miguel João Miguel João Miguel É assim, quando eu falo com a Angela É a mesma coisa Está falando o nome do Daniel Não é o João Miguel Obrigada Elisana Pois é, muito obrigada Foi muito bom você estar aqui Com a gente É um momento muito especial Estamos reunidos Está muito difícil agora Mas graças a Deus estamos todos aqui Mantendo Mantendo Distanciamento Então Foi muito bom Abate de Jesus Todos reunidos aqui Amém Amém O Elton É o mais velho Não É quem tem comunhão Não faz oração não Eu vou só gravar Amém Amém Deus Todo-Poderoso Que ela possa permanecer Ó Deus Firme nos teus caminhos Abençoando Senhor a sua vida Senhor e toda a nossa família Ó Deus Tudo isso nós oramos ó Pai Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Agora é a hora do partir do pão Agora é a hora do partir do pão Aí enquanto isso nós estamos aqui Esperando Ó os pratinhos da festinha Da mãe Os pratinhos chegando A festa boa é essa aqui É pra comer esses pratão mesmo Opa Não sabe nem pratão boa Ó o ritmo 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 de festa Pronto Pronto Agora Vou dedicar esse bolo Para Conceição Parente Ó o pai Primeiro pedaço foi pro pai Primeiro pedaço Ele ficou com inveja Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece Não, não, por favor Agora Vem cortar agora Vem cortar agora Vem cortar agora Vem cortar Davi quer dar Dá uma cirena Deve quer dar o pão Pra senhora Só que vai comer Traz Ó o presente Quando você vai comer Dá uma vez Que queira Tá bem É um prazer Não dá Você vai ter pra ver Obrigada De nada Certo Caraca Beleza É um prazer 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 Maravilhoso Se inscreva no canal.